Música Persiga o Tarpão Krump Poderás localizar o Tarpão Krumpus azarado, questionando os seus cúmplices, os pomox idiotas Frequentemente avistados em Lunestar, Emerald, Everglades e em outros locais Continua apanhá-los até descobri-lhes aonde está o seu chefe Para atrair esses peixes, prepare a Junk Box do Papai Noel ou dá-lhes em go do Mega Bolacha, jogando com a mão Os pomox idiotas gostam particularmente de biscoitos com leite e não resistem a um biscoito de gengibre Como recompensa, a gente vai ganhar em passe para o rio Everglades de um dia E essa popper leite do Papai Noel, 40 gramas, 7 barra 0 Se eu não me engano, a gente ganha 3 esquinas dessa aqui Vou clicar aqui em acompanhar a missão e vou passar para vocês o esqueminha do peixe Eu já andei capturando, como vocês podem perceber aqui no canto superior direito da tela Eu finalizei aí o pomox verde, tá galera? Se eu não me engano, você precisa capturar 97 pomox verde, 109 pomox azul e 121 pomox vermelho O vermelho já está quase finalizando, então eu vou passar lá para vocês o esquema Eu estou utilizando aqui para fazer a captura mais rápida e fácil desses peixes O anzolzinho número 8 e vermes californianos Mas, passar para vocês aqui, para funcionar essa captura com outro tipo de isca que não seja do evento Lembrando vocês que todos os tipos de isca, como traças de cera, vermes californianos, bola de massa, larva de caster Ele vai pegar esses peixinhos do evento Não vai pegar com a certa frequência que você gostaria que pegasse Se você não utilizar o que eu vou mencionar, então eu vou passar essa dica para vocês Funcionar realmente com outro tipo de isca, você precisa acionar a Junk Box Muitas pessoas estão perguntando nos comentários Oxar, como que eu consigo ficha? Eu peguei uma ficha só no início que eu comecei a fazer as missões, mas não está entrando mais ficha Para você conseguir pegar ficha, galera, você precisa interagir com algumas meias que existem dentro do game Vou dar um spawn aqui na Angra Pantanosa, no lago Lunastar Entrando aqui dentro do rio, se você virar aqui para a sua esquerda, você já percebe aqui a meia pendurada Ou seja, em vários locais dentro do mapa, no globo, vai ter um gorrinho do Papai Noel por cima do mapa Isso significa que nele possui a meia de Natal, onde você vai interagir com ela Se você tiver sorte, tá galera? Isso aí vai dar sorte sua mesmo Você vai conseguir ganhar as fichas para interagir com a Junk Box Caso contrário, você tem a opção de usar o Engodo Mega Bolacha Que eu já havia mencionado em alguns outros vídeos Você pode arremessar ele com a mão Ou se você possui estilingue aí também, você pode arremessar Não precisa, não tem distância de arremesso Arremessando em qualquer lugar dentro da água Ele vai mostrar para você uma nuvem por cima da água Sinalizando ali aonde você deve jogar o seu equipamento Para fazer a captura do peixe Também tem a opção, como eu mencionei em outros vídeos, de você com as moedas que você possui dentro do game Comprar aqui o pack de fichas Vou dar um spawn aqui, lar doce lar Aqui a gente já se depara com a nossa Junk Box Eu vou colocar o suporte aqui, galera Porque eles estão saindo aqui bem na beirinha Vou colocar bem próximo o suporte O arremesso não precisa ser longe É entre 8 a 10 metros aqui o lançamento Vou acionar aqui a nossa Junk Box E você tem que ser bem rápido, tá? Quanto mais rápido você for e mais peixe você pega Eu estou utilizando aqui 5 equipamentos de fundo Claro que vai bater outros tipos de peixe do evento, tá, galera? Mas lembrando vocês que a gente precisa de todos eles Então quanto mais peixe do evento bater, melhor para você Então quanto mais rápido você pega Para você ver aí como é... Com outro tipo de isca você consegue também efetuar a captura desse peixe Lembrando que com a Junk Box É óbvio que você vai conseguir bem mais rápido, tá, galera? Infelizmente aí, né? É necessário as fichas Bom, vou acionar novamente aqui a nossa Junk Box Com outro tipo de isca, tá, galera? Se você for utilizar aí uma outra isca que não seja do evento Assim que finaliza ali a música na Junk Box Vai começar a bater outros peixes, ok? Então se você tem ficha suficiente para manter ela funcionando Você consegue finalizar a tarefa aí bem mais rápido Ou seja, tá, galera? Quanto mais equipamento você mantém dentro da água Enquanto a Junk Box está acionada A sua chance aumenta Porque se você possui apenas aí um ou dois equipamentos Você acaba perdendo a sua ficha na realidade Você não consegue efetuar uma boa quantia em peixe Não precisa ser equipamentos assim Com resistência muito forte Porque os peixinhos são peixinhos pequenininhos Ó, terminou ali a nossa Junk Box Eu vou acabar de retirar esse equipamento da água Tá aí, galera, olha aí Finalizamos então o Pomox Vermelho Idiota Olha lá, galera A música parou Já bateu aqui um perca-sol Ou seja, daí já começa a bater peixes Que residem aqui no lago, ok? Ah, Xara, mas bateu muito peixinho aracu aí Então eu vou clicar aqui sobre missões, tá, galera? Ó Se eu não me engano aqui na terceira missão aí Que a gente vai realizar Ou na quarta Acho que a quarta missão que a gente vai realizar A gente vai precisar capturar os peixinhos aracu Então ele já está contando lá Ah, são 157 vermelho 133 azul E 145 verdes Ou seja, então é necessário a gente fazer a captura de todos esses peixes Tá faltando aí pra gente capturar mais um pouco aí do Pomox Azul Assim que eu estiver próximo de finalizar Eu volto com vocês, ok? 108 Pomox Azul, galera Faltando apenas um, hein? Vamos ver se a gente vai ter sorte Começou a entrar bastante o Pomox Verde e o Vermelho Tá aí, galera Conseguimos capturar o nosso último Pomox Azul Idiota Vou clicar aqui em levar Missão cumprida Persiga o Tarpão Krampus Que pescador tão competente Com esses Poppers Leite do Papai Noel Tenho certeza que vai apanhar o chefe O Tarpão Krampus Como prêmio a gente ganha aí Três moedas do game Essa Popper Leite do Papai Noel 40 gramas 7 barra 0 Se eu não me engano é três risquinhas, tá galera? E o passo aí para Everglades de um dia Vou clicar aqui em pegar E esperei acalmar as coisas aqui, galera Bom, espero ter ajudado você Se eu ajudei aí, deixe o seu like Se você é novo no canal Convido você a se inscrever Venha fazer parte da comunidade Chaira Onix Vou ficando por aqui Até uma próxima missão de Natal Valeu! Tarpão Krampus Tarpão Krampus Tarpão Krampus Tarpão Krampus Tarpão Krampus Tarpão Krampus